Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre migração, aquela que você precisa passar pelo aeroporto quando você chega no seu destino. Eu perguntei lá no Instagram qual coisa te deixava mais nervoso ou nervosa em relação à viagem. Muita gente disse que fica nervoso por não saber falar inglês, ou muita gente falou que ficaria nervoso se viajar sozinho, mas a campeã de nervosismo é com certeza a imigração. Quando a gente ouve falar sobre imigração bate aquele medinho, bate aquele nervosismo de fato, porque eu também já passei por isso, a minha primeira vez para passar por uma imigração, e a primeira foi nos Estados Unidos, que é uma das, na minha opinião, um pouquinho mais difíceis, eu estava bem nervosa. Eu sei que vocês já devem saber que para alguns lugares você precisa de visto para entrar no país, então, por exemplo, para entrar nos Estados Unidos você precisa de um visto, e você só passa pela imigração apresentando o seu passaporte com aquele visto impresso e válido, dentro da validade. Seja ali um visto de turista, um visto de trabalho, um visto de estudos, você precisa ter um visto válido para entrar nos Estados Unidos e em alguns outros países também. Lugares como a Europa não exigem visto para brasileiros se você for para turistar por até 90 dias, ou três meses. Então, é muito mais tranquilo, porque você não precisa ver nenhuma papelada antes, é só você levar realmente o seu passaporte válido, e aí você vai poder entrar. Mas será que todo mundo entra também? Será que... Por quê? Por que será que você não entraria? A função da imigração, assim como quando estrangeiros entram no Brasil, a gente também tem uma imigração brasileira, e assim como em qualquer destino que você vá, você vai encontrar uma imigração antes de sair do aeroporto, porque eles estão ali, toda essa equipe, para tentar entender quem são essas pessoas, esses estrangeiros que estão entrando e deixando o país. Então, eles realmente fazem uma triagem, eles anotam o dia da sua entrada através do código de barras do passaporte. Quando você sai, você também passa e dá a sua saída do país para todas as coisas burocráticas, para eles entenderem realmente que você esteve lá e quem é você e o motivo da sua viagem. Isso até funciona como uma relação de dados, para daqui a algum tempo, alguns meses, o país falar, bom, esse ano a gente teve uma porcentagem de X brasileiros que visitaram esse país. No ano anterior, a porcentagem foi um pouco menor, enfim. Então, eles entendem como funciona o turismo e todos esses estrangeiros entrando no país através da imigração. A imigração, ela existe no momento em que você sai do seu avião, quando você chega no destino, e é muito comum todo mundo ir para o mesmo lugar, até porque não tem como você fugir da imigração. Você vai andando num corredor e, antes mesmo de buscar a mala, né, você não pega, você não passa pela imigração com a sua mala, você passa pela imigração antes de buscar a mala, vai ter um corredor ali com, muitas vezes, algumas filas, porque, às vezes, vários voos chegam ao mesmo momento, vários voos internacionais chegam ao mesmo momento, e aí, a minha ideia é sempre, tipo, de sair mais rapidinho e tentar andar um pouquinho mais rápido para não pegar uma fila tão grande da imigração, ficar mais como as primeiras da fila. Mas aí, existem duas filas. Por exemplo, se você for para a Europa, os europeus e os não europeus. Então, a galera que tem passaporte europeu, e se você tiver um passaporte europeu também, ou italiano, português e tal, pode passar por lá também, você não precisa entrar só com o seu passaporte brasileiro, mas também tem os não europeus e aí todo mundo que não é europeu, americano, agente, povo todo, argentinos, bolivianos, todo mundo passa por essa outra fila que, a maioria das vezes, é a fila mais longa, né. Mesma coisa acontece nos Estados Unidos, tem os passaportes, né, americanos, e quem não é americano, entra em outra fila. Depois que você escolhe uma dessas filas, você precisa estar na sua mão, o seu passaporte e só. Eu sempre falo que você tem que andar com você com uma pastinha de documentos. O que você precisa ter nesses documentos? Reservas de hotel, então, o que você puder comprovar de hospedagem durante a sua viagem, é bom você comprovar. Você precisa também ter o seu ticket, ou pelo menos a reserva do seu voo de volta para o Brasil, para eles terem, se eles pedirem, né, eles terem essa comprovação de que você vai voltar para o seu país de origem. E o seguro viagem, que nem sempre eles pedem, mas depois eu conto um pouquinho mais dessa última vez, nessa última viagem, eles pediram sim. Isso para os países que exigem o seguro de viagem, que é basicamente quase todos da Europa, os Estados Unidos, o Canadá, vários países exigem o seguro viagem. E eu não recomendo você viajar sem seguro viagem, porque pode dar muito perrengue. Enfim, você fica lá na sua fila e é muito comum que eles enchem um saco se você ficar no seu celular. Não pode tirar foto, você não vai encontrar imagens, vlogs desse momento da imigração, até porque eu não conseguiria gravar para vocês isso ao vivo e mostrar como funcionaria, porque não é permitido câmera, celular, você não pode nem usar para mandar mensagem, tem que deixar o celular guardado. E na sua mão apenas o passaporte. Se você está viajando com alguém, você e seu namorado, você e seu namorado, você e seus pais, vocês podem ir juntos no mesmo guichê, porque aí vai começar as senhas e quando for a sua senha, você vai, se dirige até um guichê, onde uma pessoa, né, que é a pessoa que trabalha ali na imigração, vai querer conversar um pouquinho com você. Então a primeira coisa é que ele vai pedir o seu passaporte. Às vezes você nem precisa esperar ele pedir, você já pode dar bom dia e entregar o seu passaporte. Ele vai pegar o seu passaporte e também a sua passagem, né, a passagem que levou você até esse destino. É importante, então, você também apresentar essa passagem. E aí ele vai perguntar se é a sua primeira vez naquele país, qual é o intuito, né, qual é o motivo da sua viagem, se é a lazer, é a trabalho, é estudos, quanto tempo você vai ficar. E é bom você ter todas essas respostas na ponta da língua, não ficar se enrolando muito para que ele não ache que você está, sei lá, inventando histórias, sabe? E uma coisa que me perguntam, eu entrevistei em inglês? Sim, na maioria das vezes é inglês. Claro que, se você estiver indo para a Espanha e se você souber falar espanhol ou arriscar um portunhol, ele provavelmente vai entender. Mas, por exemplo, se você estiver indo para a Alemanha e não saiba falar alemão, não tem problema, você vai falar inglês com eles. Agora, se você estiver indo para os Estados Unidos, ele provavelmente vai te atender em inglês também. Até a primeira vez que eu entrei nos Estados Unidos e não entendia muito bem inglês, eu compreendi o que ele perguntou, porque são coisas muito fáceis, do tipo, quanto tempo você vai ficar? Ah, você só responde seco. Três semanas, até dia tal, um mês, dois meses. Por que você veio a estudo, a trabalho? Então, são frases curtas, não precisa ficar enrolando muito, não. Se você está indo como intercambista, é muito provável que ele vá te pedir para apresentar acomodação e carta da escola. Quando você prepara os seus documentos para fazer o intercâmbio, a escola vai te mandar uma carta falando já, essa carta de imigração, falando que você vai estudar na escola tal, no endereço tal, do dia tal até dia tal, e vai se hospedar na residência X ou na host family X, no endereço tal, enfim. Então, é uma carta da escola que é um documento que você vai imprimir, vai levar com você, ele vai pedir e você só apresenta a carta e vai ficar tranquilo. É comum também que, por exemplo, ele te pergunte o endereço que você vai ficar e aí, às vezes, eu tento lembrar isso, principalmente quando eu vou para estudar, né? Então, ah, qual é o nome da residência que você vai ficar? Você tem que responder a mesma coisa que ele está lendo ali na carta que você deixou. Mas isso é bem, bem pouco provável, assim. Mas isso vai depender muito mais da pessoa que está te atendendo, se ele quer, tipo, ser um pouco mais rígido ou se ele acha que está tudo bem, sabe? Tem gente que fala que na Europa, por exemplo, alguns países exigem um valor mínimo para você por dia, né, para turistar em alguns países. Então, ah, dizem que na Holanda, sei lá, 40 euros por dia, que você precisaria apresentar. Mas eu nunca precisei comprovar nenhum dinheiro que eu estivesse levando. Eles nunca me pediram nenhum extrato, nem algo para, tipo, mostrar o dinheiro ali na frente. Isso nunca aconteceu comigo, mas se vocês quiserem, eu deixei um link aqui na descrição que fala um pouco sobre quanto seria esse valor mínimo por dia em cada um desses países. De novo, eu nunca vi alguém pedir isso, mas pode ser que eles peçam. O bacana é você sempre levar um pouco de dinheiro a mais, até porque imprevistos podem acontecer, né? Então, eu sempre falo aquele ano de 50 euros por dia, pelo menos, para você ter ali. E se você coloca essa grana em um cartão pré-pago, ou se você está levando o cartão de crédito internacional, você pode apresentar isso ali na hora. E se for o cartão pré-pago, você pode ir junto dele, levar um extrato que você tira na internet, imprime, e aí vai estar falando quanto de dinheiro tem dentro daquele cartão. Mas eu nunca precisei fazer isso, e eu nunca precisei apresentar isso também. Então, depois que ele perguntar algumas coisas, a entrevista, a mini entrevista, dura em média 2 a 3 minutos, é super rápido. Ele só vai te pedir para, provavelmente, colocar o polegar ali na maquininha de digital, ou para você olhar para um certo ponto, ele vai tirar uma foto de você. Sim, depois de umas 12 horas de voo noturno, você com aquelas olheiras péssimas, você vai ficar, tipo, para foto, sabe? As fotos da imigração, as minhas fotos devem ser péssimas. E aí, ele carimba o seu passaporte, nesse momento, você ganha os seus queridinhos carimbos, você pega o seu passaporte de volta e segue para o despacho de malas. Então, você pode ir para as esteiras, buscar a sua mala, e aí sim, sair do aeroporto. É bem mais tranquilo do que as pessoas falam, eu nunca tive nenhum problema sério, só que, algumas vezes, um oficial, ele me pergunta, faz mais perguntas do que outros. Já entrei na França, por exemplo, e não me fizeram quase pergunta nenhuma. Ah, o que você veio fazer? Eu falei, ah, meu sonho sempre foi conhecer Paris. E aí, ele, ah, então tudo bem, toma aqui um carimbo, me deixou lá com um carimbo de, sei lá, 30 dias. Na Europa, como você pode ficar até 3 meses, ou eles colocam a data final, tipo, a data de 3 meses, a partir do dia que você entrou, ou eles te perguntam quantos dias você vai ficar, e eles colocam exatamente a data que você vai voltar no seu passaporte. Então, isso depende. Tem oficial que vai te dar, tipo, sei lá, 2 meses, mesmo que você tenha, né, falou pra ele que vai ficar só 1. Tem oficial que vai te deixar exatamente a data que você vai voltar, do tipo, que dia você volta? Ah, dia 29 de novembro. Então, ele coloca ali no seu passaporte que o seu visto tá válido a data dia 30 de novembro, sabe? Então, isso vai depender muito de oficial pra oficial. Falando um pouquinho sobre as minhas experiências. Já entrei no Canadá, por exemplo, sozinha, e eles me perguntaram mais de uma vez por que que eu tava viajando sozinha. Não entendi. Mas eu falei que porque eu gostava de viajar sozinha. E aí ele falou, tem certeza que não tem ninguém no voo que você conhece? Eu tenho certeza. Então, eu acho que, de repente, ele achou que eu tava mentindo, que eu não conhecia ninguém. Não sei por que também eu mentiria. Mas foi a única coisa, assim, que ele ficou mais me impressionando. Agora, quando eu fui pra Berlim, entrei por Berlim pra fazer o meu mochilão, ele também perguntou algumas vezes sobre a minha viagem. E quando eu falei que ia viajar sozinha e que ia conhecer outros países e tal, ele falou pra eu me cuidar, ele pediu pra que eu apresentasse o meu seguro viagem. Pela primeira vez, em várias viagens, vários voos internacionais que eu já peguei, foi a primeira vez que me pediram o meu seguro. E aí eu levei a pólice do seguro, ele viu que era um seguro válido, enfim, tem todas as datas ali, o que tá incluso, o que tá cobrindo e não. Então foi, eu acho bem importante vocês levarem o seguro, principalmente pra esses países que exigem, porque pode ser que eles não peçam e que você entre num país que exige seguro sem ter seguro, porque eles não pediram, mas se eles pedirem, isso é suficiente pra eles te mandarem de volta. Porque se é uma regra e você não tem, ele não tem como te deixar entrar, entendeu? Se você não tiver pra países que não exigem, tudo bem. Agora, se você não tiver pra países que exigem, isso pode ser um fator que impeça você de entrar naquele país. Ah, e uma questão importante é que existe uma possibilidade pequena, isso não acontece com todo mundo, é difícil acontecer, de você ser barrado no aeroporto e não poder entrar. Seja por não ter algum documento que ele te solicitou e o oficial acha que isso seja imprescindível pra você entrar no país, ou seja, por alguma desconfiança que essa pessoa tenha em relação à conduta que você pretende, né? Tipo assim, ah, eu acho que ele tá mentindo pra mim, acho que ele não tá vindo aqui pra Orlando pra visitar a Disney, eu acho que ele quer vir pra trabalhar. Então ele pode sim barrar você no aeroporto e pode impedir com que você entre, mesmo que você tenha visto, mesmo que você tenha um passaporte válido, mesmo por vários fatores. Então por isso que eu digo pra ser sempre muito firme nas palavras e ter todos os documentos que eles te pedirem. Mas, se você for barrado, os oficiais eles não podem te prender no aeroporto por mais de 48 horas, então em até 48 horas eles têm que fazer um jeito de você voltar pro seu país de origem. Então sim, pode acontecer, mas é muito raro isso acontecer. Tô falando aqui pra realmente vocês terem ciência disso. E diferente de barrado é ser deportado, né? Depois que você passa pela imigração, vamos supor que o cara lá te deu um carimbo pra você ficar por 30 dias na Europa. Mas aí um policial te pega na rua, cometendo uma infração, sei lá, de trânsito, atravessando um lugar errado, enfim, e ele pede pra ver o seu passaporte e ele vê que o seu visto expirou, que era pra você ter ido embora uma semana atrás. Nesse momento você será deportado, porque você tá fora da lei no país. Ou se você vai pros Estados Unidos, por exemplo, com o visto de turista e começa a trabalhar. Isso é motivo suficiente também pra você ser deportado do país. No mais é isso, eu acho que a imigração é bem mais tranquila do que a galera pensa, mas eu entendo o nervosismo de vocês. Eu queria que alguém tivesse feito um vídeo desse na época em que eu viajei pela primeira vez pra me dar uma acalmada. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito sobre imigração, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer responder a dúvida de vocês. E se o caso, eu saiba. Se eu achar alguns links importantes e legais, eu também vou deixar aqui na descrição. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito, se você curte essa informação sobre viagem, as dicas, os vlogs que eu trago por aqui. Também compartilha com um amigo, porque a gente tá quase chegando a 300 mil inscritos, e ia ser muito legal que a gente chegasse nessa marca juntos o mais rápido possível. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!